Fala galera, aqui quem fala é o Vagabos Manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do jogo. Primeiro de tudo, como hoje é segunda-feira, vocês já sabem, eu quero desejar uma ótima semana para todo mundo aí. E é uma semana muito boa porque estamos muito perto do final da temporada, a gente sabe. Quando chega no final de uma temporada, muita coisa começa a aparecer na comunidade e muita coisa para deixar a galera no hype, tá ligado? Só que olhem só, tirando agora o assunto do evento final, próxima temporada, eu quero falar uma parceria que foi anunciada hoje pela Epic Games, que é a parceria com o Pac-Man, exatamente, simplesmente do nada. A galera começou a especular isso desde ontem, porque ontem foi aniversário do Pac-Man, eles colocaram lá nas redes sociais oficiais, e o perfil oficial do Fortnite respondeu falando feliz aniversário. Então a galera já começou a especular, quem sabe, uma parceria com o Pac-Man, e de fato isso vai estar acontecendo. De acordo então com vazamentos, antes eu falei que a Epic Games anunciou, mas não foi oficialmente anunciado, os leakers estão falando para a gente, mas de acordo com o site oficial do Pac-Man, lá do Japão e tudo, isso realmente vai acontecer no dia 2 de junho, ou seja, muito perto, já na próxima semana, na próxima quinta-feira. Só que tipo assim, mano, se a gente não sabe o que vai chegar, de acordo com o Leaker Shiner, não vai estar sendo lançado skins do Pac-Man, o que já é meio suspeito, né, porque a gente sabe que o Pac-Man, né, tipo, é um jogo aí bem antigo, né, muito icônico e tudo, tem várias versões, né, ao longo dos anos aí que foram lançadas do Pac-Man, né, a gente tem o personagem 3D dele, vou dizer assim, só que não se encaixa no Fortnite, a gente pode ver que é muito baixinho, né, não tem o formato ali de um ser humano, basicamente, vou dizer assim, então não ia ter como ter uma skin do Pac-Man, e de acordo com o Leaker Shiner, vão ter acessórios dele chegando na loja, olhem só exatamente o que ele escreveu aqui, de acordo com o site, né, japonês do Pac-Man, que é o site oficial, provavelmente não teremos o próprio Pac-Man no jogo, mas personagens normais, né, com roupas baseadas no seu design, o site diz apenas, né, que vão ter itens com, entre aspas, motivos Pac-Man, alguma coisa assim. Por isso, então, né, não quero deixar a galera, né, muito empolgada com essa parceria, porque não vai ser grande coisa, acho que vai ser só alguns itenzinhos assim diferenciados, mas nada muito grande, tá ligado? De qualquer forma, né, então, a Epic Games não tem limites, né, rapaziada, parceria com o Pac-Man, um negócio muito louco, e uma parada, né, que a galera não tinha notado, foi perceber somente agora, né, com a confirmação ali tudo dessa parceria, é que o dono de Mostardão, né, o famoso Teaserman da Epic Games, ele tinha postado um vídeo no seu Twitter, e no fundo, ele mostrou pra gente, lá no canto, manos, a gente pode ver um arcade do Pac-Man, né, a galera não deu muita bola, o pessoal preçou muito mais atenção no R2-D2 ali do lado direito, né, e tá aí, né, outro teaser que o dono de Mostardão também meio que tinha mostrado aí pra gente. E já aproveitando aqui o assunto do Mostardão, olhem só, manos, hoje ele alterou o seu banner pra essa imagem aí que vocês estão vendo, tá? E ele também mudou a localização no seu Twitter, né, antes era. Então, o Spider entra em um bar, né, que é uma relação ali com o Star Wars, para a realidade zero, né, já dando indícios aí do evento final aí da temporada. E caso vocês não saibam o que essa imagem significa, é basicamente, né, um modelo de Lego aí do AT-AT e do Star Wars, tá ligado? Que vocês estão vendo aí na tela. E tipo assim, manos, a gente sabe, o dono de Mostardão, ele sempre mostra alguma coisa importante, então com certeza isso tem relação, né, com alguma coisa que pode estar chegando no futuro do jogo. Só que tipo assim, né, a galera olhou muito essa imagem do Mostardão e tá falando, né, que o AT-AT pode ser lançado no futuro do jogo, o que realmente faz sentido, né, já que tudo indica que a próxima temporada vai ter o tema do Star Wars ali, né, muito presente, a gente sabe que o Darth Vader pode estar chegando também. Só que uma coisa que não tem tanta gente falando assim é a questão do Lego. A gente pode ver que ali, né, mostra Lego do AT-AT. E a gente sabe, né, que a Epic Games fez parceria, né, com o Lego não faz tanto tempo assim. Eu até tinha comentado, né, que itens Lego poderão estar chegando. Eu não acho que isso ia ser muito fácil de acontecer, mas a gente não pode duvidar de nada da Epic Games, né, deu pra ver agora a parceira com o Pac-Man, que tudo é possível. E manos, Mostardão coloca uma imagem do Lego ali, do AT-AT. Será que só tem relação mesmo com o AT-AT do Star Wars? Ou também tem essa relação com o Lego em si? A gente tem que ficar de olho, tá ligado? Porque a parceria com o Lego não foi à toa, né, então vamos ver, pode ser que isso realmente também pode estar chegando na próxima temporada. Tipo, uma skin de Lego, alguma coisa assim. Como eu disse, eu não acho fácil isso chegar porque eu não vejo como ter uma skin de Lego no jogo, sei lá, tá ligado? Mas a Epic Games já se demonstrou, né, que o impossível não existe. Enfim, né, fique ligado também, né, que itens Lego podem fazer parte da próxima temporada. Mas bom, manos, agora mudando de assunto, eu quero falar a respeito do PlayStation. A Epic Games avisou no Twitter um bug muito chato pro pessoal que joga nessa plataforma. Olhem só o que eles escreveram aqui. Que eles estão investigando aí o problema no qual jogadores de PlayStation podem ver uma mensagem de erro ao realizar compras dentro do jogo ou na PlayStation Store e não receberem seus itens. Compras feitas com V-Bucks não estão sendo afetadas. Atualizaremos vocês assim que possível. E até o momento, esse bug não foi corrigido, tá? Então, se você joga no PlayStation, evita comprar alguma coisa no Fortnite com dinheiro real, tá ligado? Antes que esse bug seja resolvido. Tipo assim, a compra que você faz com V-Bucks, você vai lá, compra uma skin de 1.200 V-Bucks, você recebe a skin. Só que o que acontece? A galera que joga nessa plataforma hoje, se tá comprando coisas com dinheiro real, né, por exemplo, comprando V-Bucks na loja ou comprando pacotes, né, pro dinheiro, não tá recebendo os itens, não tá recebendo os V-Bucks, por exemplo. Tipo, claro, né, que a Epic Games vai corrigir, mas é bom, né, você não sofrer com essa dor de cabeça aí de bug e tudo. Então, se você joga no PlayStation, né, evite comprar alguma coisa com dinheiro real até que esse bug seja resolvido, né? Claro, assim que for solucionado, eu vou tá avisando aqui no canal, né? Realmente é uma parada muito chata o pessoal comprar coisa e não tá recebendo os itens aí, né? Espero que todo mundo seja recompensado por conta disso. E bom, aproveitando já que o assunto de PlayStation foi anunciado também pela Epic Games o novo campeonato do PlayStation que vai tá acontecendo agora, já nesse final de semana, 26 e 28 de maio, tá? O campeonato é exclusivo, tá, pro PlayStation 4 e PlayStation 5, o campeonato do modo duplas com 3 rodadas. E olhem só, as 500 melhores duplas, né, de cada região avançam para a rodada 2, o campeonato vale dinheiro, mas se você somar somente 8 pontos, né, no campeonato, que é muito simples, você consegue esse spray completamente de graça na conta. Um spray bem meia boca, né, vamos falar real, não é um spray tão legal assim, mas enfim, né, tem uma recompensa pro pessoal, né, que vai jogar esse campeonato e claro, nas melhores colocadas, consegue uma premiação em dinheiro bem bacana, então se você tá afim, né, de jogar, você joga aí no PlayStation, conhece alguém que joga também, né, o campeonato vai acontecer agora, nesse fim de semana, tá? E pra finalizar, mano, só lembrando que amanhã é terça, né, então vai ter novidade chegando e duas armas vão voltar pro jogo, né, no caso, essas duas armas aí, né, que é a Railgun e também aí o Scanner de Reconhecimento, né, vão tá voltando agora no final da temporada, né, por conta das semanas que a Games coloca ali, né, com um certo tema, essas armas então vão estar voltando amanhã, né, em modos casuais, né, modos competitivos, claro, não serão afetados por conta disso. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí embaixo o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, o que você espera então dessa parceira com o Pac-Man, será mesmo, né, que vai estar sendo lançado só alguns acessórios dele, ou será que tem alguma coisa também planejada pra próxima temporada, né, já que essa parceria, pelo jeito, vai acontecer muito perto aí do lançamento da temporada 3. Mas enfim, se você gostou do vídeo, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito, e claro, né, também mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes, se você conhece alguém, né, que joga no Playstation, né, pra não fazer nenhuma compra com dinheiro real, até aí, né, que o bug que eu falei pra vocês seja solucionado, né, afinal, sofrer com dor de cabeça, né, por conta de bug é muito chato. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!